O que se acabe os segredos Vai primeiro agora, que não é E saber que eu desejo Enquanto eu te vejo Que mude o destino Como me dou No me encontre seu corpo Valeu Vai E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Tá lindo, vai De um jeito que só você sabe De um jeito que eu sei Alguém Atenção 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 Atenção